olá pessoal tudo bem hoje nós vamos aprender como criar uma galeria de imagens no wordpress mas antes de começar o vídeo peço que vocês dêem um like e se inscreva no canal tá bom é bem fácil para criar uma galeria de fotos no wordpress o primeiro passo que você deve fazer você deve ir em post se você quiser criar uma galeria de fotos no seus posts ou em páginas o resultado vai ser o mesmo só que páginas e post são um pouco diferentes né se você quiser criar uma galeria de fotos nas suas páginas ou nos pontos mas o processo mesmo beleza então passado essa explicação zinha rápida vamos começar o primeiro passo que vai fazer é clicar em adicionar mídia já coloquei várias fotos aqui né pra ficar bem bacana você vai clicar em criar galeria beleza agora você vai selecionar as fotos que você quer vamos ficar em várias fotos você pode também usar o shift pra facilitar depois disso você vai clicar no botão azul criar uma galeria já cliquei no botão aqui né agora a gente pode escolher aqui ó quantidade de colunas que a gente vai querer e também pra onde que vai essa imagem quando você clicar no caso aqui vamos escolher mídia quando clicar ele vai aumentar a imagem também a gente pode escolher o tamanho da imagem miniatura médio grande isso depois você pode aumentar mudar depois tá não tem problema depois de feito também pode escolher a ordem aleatória que é isso que quando a pessoa abre o site ela vai ter um jeito se você carregar a página vai carregar de outro jeito então nunca é uma ordem fixa sempre as fotos vão se embaralhar tá bom então beleza vamos clicar aqui inserir galeria tá aqui a galeria tá então eu não gostei de quatro colunas eu quero mudar o que que a gente faz clica aqui de volta aparece o lápis clica no lápis espera carregar ó vamos colocar mais colunas tá vendo coloquei sete colunas ficou bem pequenininha e aqui do lado é a mesma coisa a gente vai escolher uma categoria aqui no caso pode ser galeria de imagens clica em adicionar ou pode ser qualquer outra coisa você que vai vai definir e aqui também a gente pode escolher uma imagem destacada aqui embaixo nas técnicas né a gente vai colocar as lezinhas para definir o que que é essas técnicas são boas para a gente identificar no sistema de busca mas no outro vídeo eu vou falar falar só sobre isso tá eu vou explicar bem certinho o que que é tags pra que que serve pra ajudar vocês tá bom e praticamente é isso ó você clica em publicar tá pronto a sua galeria de imagens não tem muito mistério né vamos ver como ficou aqui tá vendo tá bem simples na verdade porque eu não coloquei nada nela né e o site também não tem nenhum lightbox nem nada mas a gente pode mudar por exemplo de vez de carregar pra mídia podemos carregar pra outra coisa ó página e anexo página e anexo vamos ver o resultado que vai dar aqui a gente não colocou página nenhuma né mas mas a gente pode carregar ó tá vendo ele vai carregar como se fosse um post não é bacana assim não fica legal mas pra alguns objetivos pode ser que sirva assim vai depender de você né se alguém tiver alguma dúvida deixa nos comentários que depois eu explico eu posso comentar fazer um vídeo sobre a sua dúvida tá bom então por ele por hoje é só